Aê moçada, vim aqui apresentar O professor web que chegou para avalar Ele vem na internet e vai nos mostrar Como a tecnologia nossa vida vai mudar O fute do Facebook, Twitter e blog Não fica aí parado que essa onda te entrole Eu sou o web, ahá 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 Eu falo de moda, imposição social Menino, menina, piquei avançando mal Internet não sabe, fabrica paqueira Mas também pode servir para sua vida melhorar E não há mudança só para uma pessoa Se junte com a galera e venha tentar uma boa Eu sou o web, ahá Eu sou o web, ahá Eu sou o web, ahá Eu sou o web A primeira cartinha de amor A primeira cartinha de amor E aí vai galera Larissa Ribeiro Quem é? Larissa Ribeiro Cristiane Amaral do 1º D Eu te amo Leozinha Outra matéria agora que todo mundo gosta muito É física Quando estiver pronto você avisa Só é largar aí Pronto? Vamos ver para esse carro vai agora 40 É tempo, é o tempo E agora galera, será que ela consegue? Você vai ser preso por alta velocidade? Vai, vai, vai Você está pegando a manha Você viu o recado aqui Esse é o primeiro, brother É bom, cara, velho Gostou, ele tá lá, cara, olha Aê, gostaram da minha aqui, a pena é cá Aê, gostaram da minha aqui, a pena é cá Aê, gostaram da minha aqui, a pena é cá Ele vem ali também E vamos passar Vamos ver Dá a gente com a fulha É bom, vamos ver Agora deu o tubaréu ali, galera É bom, vamos ver É bom, vamos ver Segura na frente, vai É bom, acho que é o dia ali É bom, acho que é o dia ali Não enxerga bem, parabéns Cadê as palmas do brother? Como é que é o seu lado aí, brother? Ah, tá, dá você, o meu lado O cara falou, o meu não se segue ainda Ah, você, né? Vai para isso, mano Eu só pra virar da rua Sei que é preciso do outro Eu já tenho que eu passar A cada detalhe vai chamar Por desacredir pelo amor Foi a macer que é parar De ver o seu lado Isso é preciso de olhar Obrigado, e aí Se inscreva no canal.